A gravidez de Olivia, ex-namorada de Miguel, pegou todos de surpresa. Não, não, por favor, espera, espera. Quem é sozinha aí? É alguma prima que eu não conheço? Não tem a sozinha, essa aqui é a Luna, ela é minha. Amiga. Eu volto a trabalhar. Não, 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 por favor. Amiga, vem cá conhecer o quartinho do bebê? E jogou um balde de água fria no namoro dele com Luna. Volta pra sua vida, porque é isso que eu vou fazer também. Hoje, Fuzuê. Coloração permanente sem amônia? É possível. Novo Excelence sem amônia de L'Oreal Paris. A mais alta eficácia com cuidado de ceramida, cor natural, 100% de cobertura e 98% menos quebras. Excelence sem amônia de L'Oreal Paris. Você vale muito. Sem inveja, você fica com essa cara. De limpeza difícil. Mas existe um jeito mais fácil. Com Veja Banheiro, você fica com a cara da limpeza. Ele branqueia, desinfeta e limpa 15 vezes mais sem a agressão do cloro. Veja Banheiro. Com você, Chitãozinho e Chororó. Ué, não era José? Vamos levar alegria para as pessoas? O que é isso, Zé? Quem é que manda aqui? As coisas vão ser um pouquinho diferentes por aqui, não é mesmo, Chororó? Vai estourar em todo o Brasil. Vai com calma, cowboy. As Aventuras de José e Duval. Uma série para você dizer que sim. A Volkswagen vale mais porque tem design, segurança e tecnologia. Porque tem música no seu DNA. Seu dinheiro vale mais com as melhores ofertas, a pronta entrega e preço reduzido. Novo Volkswagen Polo Track com parcelas a partir de 890 reais. Volkswagen Taos com bônus de 12 mil reais e taxa zero. E Volkswagen G-Cross com bônus de até 12 mil reais e taxa zero. Volkswagen, patrocinador oficial do The Town 2023. 3, 2, 1. Libere seu estilo no mercado livre. Tendências explosivas só até 27 de agosto. Encontre o que está bombando com até 60% off. Compre no app. Difícil levantar com sintomas da gripe, né? Com seu poder e tecnologia, Naldecon trouxe uma solução tudo em um. Chegou o Naldecon Múlti. Ação eficaz em minutos com descongestionante e a segurança do parasol. Naldecon Múlti. Múlti-alívio contra sintomas da gripe. Lobos. Raposas. Chacais. E cães. Uma jornada pelo mundo dos canídeos. Uma família com 37 faces diferentes. As raposas que dominam as ruas de Londres. Esses encontros já viraram rotina. A redescoberta de uma espécie declarada extinta. O cão cantor da Nova Guiné. E a busca de um homem por um animal lendário. O novo japonês. Hoje, depois de Resga Hits. No Globo Repórter. Jogue fora suas calcinhas e cuecas velhas. Aproveite a oferta da Havan e renove tudo. Nesta sexta, sábado e domingo, kit calcinhas de um rio do B ao GG. Apenas R$ 29,99. São duas ou três calcinhas por R$ 29,99. E kit cuecas do B ao GG de R$ 49,90 por R$ 29,99. Duas cuecas a ter as R$ 29,99. Tá muito barato. Aproveite também o liquido a moda interno. Havan. Não tem crise pra quem vende barato. Todo dia, a Globo promove a diversidade. Dentro e fora das telas. Meu nome é Felipe Rabelo. Tô na Globo há mais de dois anos. E faço parte do grupo de diversidade e inclusão. Uma das coisas que mais me atraiu aqui foi esse olhar pra diversidade. Principalmente quando a gente fala de pluralidade de pessoas. O desafio é grande, mas o que eu quero é cada vez mais ver mais gente diversa por perto. Globo, fazer a diferença é todo dia. Quando você quer saber sobre sua cidade, você vai no G1. Quando você quer pesquisar alguma notícia, você vai no G1. E quando quer saber da sua região? G1, Juiz de Fora, Muriaé, Viçosa, Leopoldina, Cataguases, Santos do Bom, Zona da Mata e Vertentes. G1.com.br barra Zona da Mata. O que pode ser maior que um clássico de duas das camisas mais tradicionais do país? Uma semifinal com elas. Domingo, um manto pra cada lado. E torcidas pelo Brasil inteiro de olho nessa batalha. Santos e Corinthians. É semifinal de Brasileirão. Domingo, 10 e 20 da manhã. Promoção Sensodini. Compre e concorra a viagens e prêmios. Participe! Noite vai ver no ancheio. No horário nobre, Tony é Antônio La Selva e Glória é Irene. Mas às vezes, Tony é Glória e Glória é Tony. Se eu fosse você... Eu não. De novo, não. Hoje, Se Eu Fosse Você 2. Vê se você não rebola, tá? Quatro dias, dá pra segurar? Grosso. Na Sessão da Tarde. Quem falou que existem só sete maravilhas no mundo? Nunca passou a primavera-verão no Brasil. Maravilhas no site, no app, na loja. Na sua primavera-verão. Você tem seu estilo. A Renner tem todos. A nossa pele precisa de um antirrugas tão poderoso quanto a gente. Vé, meninas? Novo Céron Noite Revitalift com retinol puro de L'Oreal Paris. Rugas reduzidas até as mais profundas. Nova linha Revitalift Retinol de L'Oreal Paris. Porque você vale muito. Acorda, menina! Ainda não sabe que dá pra assistir a TV Globo de graça de onde você estiver? É verdade. Eu tenho que ser papagaio. Sei que dá pra assistir pelo celular, pela TV conectada, pelo computador. Então nós vamos explicar pro pessoal, Lourinho. É muito fácil. Olha só. Pelo celular é só acessar a sua loja de aplicativos e baixar o Globoplay de graça. Agora, habilite o localizador pra assistir ao conteúdo da sua região. Clique em entrar e faça o seu cadastro sem pagar nadinha. Depois, é só ir lá em Agora na TV e curtir a TV Globo ao vivo. Lembrando que não é só pelo celular não, tá? Você pode seguir esse mesmo passo a passo em uma TV conectada à internet ou pelo seu computador. A Globo tá na sua TV. E a sua TV tá onde você estiver. Se liga nessa dica cheia de benefícios. É a conta digital PAN com CDB que rende mais do que a poupança. E rende todo dia. Ainda tem muito mais pra você aproveitar. Tem até 10% de cashback em grandes lojas. E 50% de desconto no cinema, no crédito ou no débito. Aproveita. Agora é a hora. Busque por conta digital PAN e abra a sua. Transforme seu guarda-roupas em um guarda-perfume com Down. Perfume que vai do varal para o guarda-roupas e dura de verdade. Down, o amaciante número 1 do Brasil. Vista-se de perfume dia todo. O que que é isso, Brasil? A essa hora? Gente, sério, vocês acreditam? Eu estou aqui no cenário de Terra e Paixão. Sim, nós vamos mostrar os bastidores da novela no Sevil. Mistura, assim, de orgulho. Nervoso, né? Orgulho que eu tô entrevistando o Tony Holmes. Nervoso porque eu tô aqui nos estúdios pra não fazer nada de errado. Cidade cenográfica e ainda conversar com o elenco no Sevil. Eu tô, assim, apavorado. Apavorado, mas vai ser tudo. Vocês sabiam com o Ramira de Minas? Não. O Amaury, né? Tô chique, né? Nem eu tô acreditando. O Sevil é amanhã. Não vai perder. É o Clube Bretas. Participe, ganhe pontos e troque por produtos. Vem na boa aproveitar. Vem! Com o Clube Bretas tô de boa. Tem ofertas pra valer. Vai ganhar. Vem ver. O Clube Bretas tá com tudo. Recompensas pra você. Vai ganhar. Vem ver. No Clube Bretas você tem ofertas exclusivas, ganha pontos a cada compra e troca por produtos. Aproveite nas lojas e no site. Vem pro Clube Bretas. Olá, boa tarde. Estudantes de outras instituições de ensino superior e pessoas já graduadas podem se matricular em disciplinas isoladas na UFJF. São mais de 1.200 disciplinas disponíveis em formato presencial nos campos Juiz de Fora e Governador Valadares. Os interessados devem fazer a inscrição virtual na segunda-feira, dia 28. As aulas são pro segundo semestre letivo deste ano. No momento da inscrição, os candidatos devem anexar o formulário de termos e condições preenchido e assinado. Outras informações pelo telefone 2102-3911, que também é um WhatsApp. Daqui a pouco eu volto com outras informações da região. Até já. Amanhã, o Sobe o Som entrega tudo. Riques, saborosos e muito bem fatiadinhos. Com as duplas de Hugo Glóis e Cacau Protássio no jogo, acontece um show à parte. É um jogo que entra fundo no pensamento do povo brasileiro. O time do Pó de Pá enfrenta o time de Flávio e Alessandra no... Tem ou não tem? Amanhã, 10 para as 4 da tarde, Caldeirão com Mion. Isso é um mandado judicial. Nós vamos revistar sua casa. Ei, o Cartão Santander te dá de presente 250 reais para gastar em mais de mil lojas. Não é ponto, não é cashback, não cai na fatura, nem com o limite do seu cartão. Peço o seu.